Volta para o São Paulo pela direita, Hernandes vai, bateu fechado, na banca do gol, catou, largou o goleiro, atenção vem Alex, bateu na trave, pro gol! Do São Paulo! Alex Silva, pirulito, Alex Silva abre o placar aqui no Vestadio da Morumbi! Explode a torcida do São Paulo! Volta na meia direita, Hernandes levantou a flagra de ar, a bola foi na mão do goleiro, goleirão Renan, soltou, subiu a bola, bateu nele, escapou, Alex acreditou, foi na linha de fundo, um toque de cabeça, vem o seu ângulo, bola raspa na trave e vai lançamento pro gol! Gol! Gol do São Paulo! Trava em marcha, gigante, torcida São Paulino aqui, ama a Copa Libertadores da América, pra balançar o Vestadio da Morumbi, pra criar o Alvoroço, aqui no Vestadio, em todo o Brasil, na torcida do São Paulo! Alex Silva, camisa 3, é bola na rede! São Paulo! Bola na rede! Atenção, falta pro Inter Nacional, da Alessandro, tá pronto pra bater, barreira formada, 3 da barreira, protege o canto, escândalo, Rogério, fica mais pro canto direito, Rogério Senne, vai quase pro bem, o gol, bola perigosa para o Inter, da Alessandro, partiu perto da esquerda, pro gol, o desenho, o zagueiro vai, pro gol! Olha o gol, isso aqui é futebol! Gol Internacional de Porto Alegre! Dá, Alessandro, faz o gol, vai pra galera do Inter, ele pede o apoio e ganha, ganha a vibração da galera! O Inter faz o gol, leva a sorte da Alessandro, lá batido de falta, tocou pro gol, em altura, bateu em alguém, no meio do caminho, no jogador do Internacional! Tirou totalmente do goleiro, Rogério ainda caiu na bola, desesperadamente tentando o toque! Alessandro desvia, não toca o chutinho, vai pro cantinho, e o gol é dele! Vai pra rede, gol do Internacional! Na vence é o palo para o ataque, domina a bola pela direita, meteu na bola, saiu o goleiro, não tá, para a bola, tira! Voltou pra Rodrigo, bateu, pregou, ficou pra Ricardo Oliveira, vai fazer! Prego! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Gol do São Paulo! Do São Paulo! Ricardo Oliveira, veio pra fazer, ele faz! Goleiro Renan, dá o toque na bola, tira, Rodrigo, solto no meio do campo, bota na grande área, Ricardo Oliveira pega em condições! Domina a grande área, livre, vira, goleiro sai, bate o rasteiro na rede! Na rede! Gol do São Paulo aqui no Vestadio do Manubi, Ricardo Oliveira, camisa 19, a bola na rede! São Paulo! Bola na rede! Dois a um pelo São Paulo! Dois a um pelo São Paulo!